Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou TheHobby, se inscreva no canal, e assim, agora não é mais Babyframe, ele está em pausa, estou aqui na minha conta normal, e vamos falar um pouquinho sobre Arcane, você que está procurando o conteúdo do Warframe, tem uma série que eu terminei ontem, destinada só para quem quer iniciar Warframe, você entrar aqui no meu canal do YouTube, tem início, clica em início, vai ter lá embaixo uma playlist do Babyframe, é lá, lá que você vai ensinar aos seus amigos a jogar Warframe, então aqui já estamos num local, que aqui já é minha conta, minha casa, minha conta antiga, com um monte de coisa, vamos falar um pouquinho sobre Arcanes, isso serve tanto para quem já está na maestria 10, 20 para cima, e para quem já é com um pouco de experiência, vamos ver, se eu consigo explicar para você que já tem experiência, você já sabe tudo, o seguinte, o que são Arcanes? Arcanes são, vamos pensar em, o que é Arcanes, gente, o seguinte, e isso influencia bastante no jogo, tá gente, se você tiver esses mods aqui, os Arcanes, o que seria isso aqui, com o tempo, tá, você vai adquirindo isso em alguns lugares, tá, a maioria deles, você vai fazer, fazer trio, então você já sabe onde que é trio, você já está aqui, você está acompanhando aqui, você sabe, então assim, onde eu vou conseguir, fazendo trio, comprando também, em alguns NPCs, tá, vamos fazer um tourzinho, tá, primeira coisa que eu fazer, vamos lá, você vai fazer o que, aqui em insetos, tá, isso é bom também, para quem já sabe, eu não, tá, insetos, tá, você vai ter dois lugares, você vai conseguir farmar os Arcanes, vamos lá, até três, tá, a gente vai vir aqui, em terra, tá, na terra, vamos apertar certos, e vamos lá, fazer uma missão, não, não vamos fazer missão, vou mostrar, para você, fica, fica aqui a dicasinha, fica, não, não vai embora, rapaz, eu sei que acabou o baby frame, mas não fique triste, a série também, a série vai continuar, ó, em breve vai ter uma outra série aí, tá, mas eu tenho que ficar muito forte na outra conta aqui, né, essa conta aqui, não dá, não dá nem o que fazer, porque é muito forte, tá, vamos lá, vou apertar esse aqui, tá, seguinte, aqui, ESC, de novo, viagem rápida, consul, tá, quando for a noite, vai ter uma missão aqui embaixo, tá, que é o trio, vai ter uns bichinhos no azul aqui, ele vai dropar aí, Nejais, e Guardian, Furi, entre outros, tá, e aqui, a missão não tá aqui, ativa, tá, só a noite, você fica vendo a navegação lá, e ativou, fez a missãozinha, qual outro lugar também tem, tá, você vai ter arcanes para arma melee, ó, lá, ESC, viagem rápida, vamos falar aqui com o mestre, aqui, ó, OK, tá, vem mercadorias, a gente tem aqui, ó, uma série de arcanes, tá, que vão pra quê? Pra nossa ZAL, tá, ZAL é uma arma melee que você vai personalizar, tá, show, tá, então você pode ter a sua ZAL também com os arcanes, se você pegar aqui, ó, gente, ó, e vou apertar ESC novamente, ó, ESC, viagem rápida, vamos falar com o 1 com o Q, vou aqui apertar o 5 pra ficar em forma de teno, tá, a sua AMP, tá, também pode ser acionada com, ser acionada uma, uma, um arcanes também, tá, vai ter uma série de arcanes aqui, ó, beleza, tá, aqui eu vou mostrar pra vocês lá no meu build, que eu acho bacaninha, vocês estarem usando, tá, show, tá, você vai usar pra tua reputação, vou sair de senso aqui, e tem outro local pra você também tá colocando arcanes, que é lá em fortuna, vamos sair um pouquinho daqui, vamos aqui, ó, outro local que você vai encontrar também o arcanes, em Vênus, fortuna, tá, tô fazendo esse tourzinho aqui, gente, que nem todo mundo sabe onde encontrar os arcanes, tá, então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, tudo bem, se você tá com mais 15, 17, 20, 25, tá, então você tá mais ou menos a hora e tá, mas tem muita gente que não sabe, então é bom fazer esse tourzinho aqui pra mostrar pra pessoas aonde encontrar os arcanes, tá, apertei ESC novamente, ESC novamente, viagem rápida, e temos aqui a Little Duck, ó, nossa patinha, eu aperto 5, porque ela não fala comigo se você não for em forma de Nintendo, como eu concluí, né, e vamos ver mercadorias aqui, ó, também tem uma série de arcanes aqui também, tá, beleza, tá, e vou trazendo com o tempo, conforme vai fazendo as builds, os arcanes que são legais, tá, vou apertar ESC novamente aqui, e tem outro local que vende arcanes também, ó, viagem rápida, vamos falar com o nosso bichinho, da, 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 kit guns, aqui, vendo, você vai apertar B mercadorias, que também é o que, é uma arma secundária, tá, e hoje também é uma arma primária, onde você pode estar colocando também uns arcanes, tá, agora as kit guns, antes de ir na forma secundária, tem como fazer primária também, tá, então tem uma primária, uma secundária, e uma melee, pra pôr arcanes, uma imp, você pôr arcanes, e você tem também, o que, o seu próprio warframe, então hoje você pode colocar, o arcane nos warframes, nas imps, arma primária, na secundária, e nasal, lógico, primária, secundária e asal, são armas que você tem que construir, show, eu já fiz vídeo sobre isso, tá, então vamos apertar esse aqui, esse novamente, e ser de fortuna, eu vou fazer aqui um tourzinho, no que eu acho que seria interessante, você focar, qual arcane seria ideal, pra você estar usando, tem outros arcane, tá gente, mas vou fazer assim, quais são os principais, que eu acho legal, tá, eu vou começar aqui, pela asal, tá, vamos lá, vamos pegar minha asalzinha aqui, minha asalzinha, aprimorar, tá, quais são os dois arcane, que eu acho interessante, pro canal asal, o exórdia, é que tá muito tarde, tô com sono já, meu, exórdia força, que eu não ia gravar vídeo, pra hoje, mas, eu não queria deixar um dia, sem gravar vídeo, tá, isso aqui, pra asal, olha o que é interessante, ao aplicar o efeito de status, 50% de chance, de causar 200% de dano, da arma, da arma, para inimigos, dentro de 6 metros, e tem também, o exórdia, que também é um legal, contágio, olha lá, os dois que eu achei interessante, se comprar, gente, esse aqui é muito legal, esse, exórdia, exórdia, contágio, olha só, aumenta o dano de projétil, disparado por aqueles ataques aéreos, ataques aéreos, corpo a corpo, em 400%, eu posso percorrer 30 metros, você andou ali, 30 metros, você vai percorrer rapidinho, então o que acontece, essa é uma boa para você estar testando, esse arcane, e também esse aqui, são os dois que eu indico a você estar usando, tem os outros, depois você achar interessante, se você testa, mas vamos falar sobre esses dois, que eu acho interessante você comprar, e você tem que ter no seu azal, na sua build, no seu warframe, depois disso, vamos falar sobre nossas kitgan, deixa eu pôr uma kitgan aqui, kitgan primária, essa aqui é primária, essa aqui é primária, o que a gente tem aqui interessante, dos arcanes, vamos lá, eu acho que só tem umas, olha esse aqui, na morte por headshot, que é tiro na cabeça, 100% de chance, de 4 projetos, emanam do alvo, e procuram pela cabeça de inimigos próximos, então quer dizer, você mata muito rápido, vamos ver o resto, acho que, tem alguns para testar, mas, puta esse, esse aqui é o principal para você, beleza, calma que eu vou explicar também, sobre desmontar os arcane, calma, beleza, isso também serve, para a sua, para a sua, para a sua, kitgan primária e secundária, show, aí a gente vai ter o que, vou apertar ESC aqui, ESC novamente, e o operador, equipamentos, o que vale a pena você colocar, na sua imp, esse aqui, esse arcane aqui, eles vão no operador, tá, e esse arcane aqui, vai na sua, na sua, imp, tá, eu gosto de jogar, com o strike, tá, vamos ver, com algum outro, com algum outro, que eu acho bacaninha, você está usando aqui, o shadow também é legal, ó, tá, o que vale a pena você ter aqui, ai, que sordo, que fome, o spike também, o que a gente converte, bom, o que vale a pena, strike, e o, o, shadow, cadê, shadow, tá, são dois que eu indico, você tem que ter na sua, no seu wireframe, tá, e eu estou usando o strike, beleza, aqui, do operador, tem algumas, coisas interessantes, tá, e tem uma, uma boa variedade, o que você tem que ter aqui, ó, o vigor, para dar mais, vitalidade para o seu, para o seu, operador, tá, e eu gosto do lockdown, tá vendo, na utilizar o vood dash, dispara uma mina, que adere, e dispara até os inimigos, o pessoal também gosta de jogar, tá vendo, o repair, tá vendo, ativar o vood, no vood mod, cura o wireframe, dentro de 25 metros, por 22% da saúde, tá, ó, o repair, o vigor, né, o macrus vigor, o macrus repair, e o lockdown, são os 3 que eu indico que você tem na sua build, no seu wireframe, show, depois tem uns outros aqui, mas é o que eu indico que você tem, agora vamos pegar um pouquinho sobre, sobre os arcanes, que eu achei legal se ter no seu, no seu wireframe, tá, e também como montar e desmontar, vamos colocar aí, navega, opa, navegação não, apertar ESC, ESC novamente, ESC, equipamentos, inventário, não, vou colocar o arsenal direto, mas é mais fácil, montar um próprio watch fair, vamos pegar, vou trocar de personagem, vamos pegar aqui, acho legal, vamos pegar a sarin, tá, vamos pensar o seguinte, vamos lá, vamos falar sobre o que é interessante você tem em aprimorar aqui, como que eu instalo, lógico que eu vou clicar aqui, tirei energias, tirei o arcane guardia, clicou no vazio aqui, vai ter um monte de arcane, tá gente, o que acontece, alguns arcanes, tá vendo aqui tem um 13, umas estrelinhas, pra encher um arcane desse, você precisa ter gente, 21, tá, vou pegar esse daqui, tá, se eu clicar aqui, e vir aqui em aprimorar, tá vendo aqui, vai consumir o que, 10, tá vendo, 15, vamos pegar aqui, 21, tá vendo, se eu aprimorar aqui, esse aqui, vamos pegar esse com 10, aquele, level 3, quando eu aprimorar, tem 35 aqui, certo, se eu aprimorar aqui, vai consumir 10 arcane, certo, o que aconteceu, tem um 25, e tem um desse aqui, digamos assim, ah, eu errei, tá, eu não queria fazer isso aqui, só pode vir aqui gente, e desmontar arcane, não tem importância, ele volta 35, como posso pegar esse daqui, e desmontar também, tá, então eu tenho uns 56 aqui, entendeu, e assim vai, deixa eu agora deixar, eu vou aprimorar isso aqui pra 10 também, pra 21, então eu consumi 21 arcane, clico aqui, e aprimorar, antigamente gente, você podia ter o que, dois deles, cheio, mas os deles, eles não tinham 21, tá, acho que era um, 11, era um 11, tá, ah, antigamente eram 11 arcanes, tá, ah, um detalhe gente, esse arcane aqui, esse tipo de arcane aqui, só dropa fazendo arbitragem, tá, outro detalhe, esse arcane só dropa em arbitragem, eu acho que são só os lugares que vão estar farmando, tá, então vamos falar sobre quais são os arcane que são essenciais, pra você ter, você precisa ter, vamos ver aqui, aceleration, a Aegis, o Aegis, uma Aegis, vai interessante, hum, esse é interessante pra você falar no Udrin, tá, mas vamos fazer prioridade, prioridade, qual que eu acho interessante você ter, você tem que ter no seu, um Warframe bacana, o Barrier, tá, show o T, no seu Warframe, vamos pensar em um outro que seria legal, você ter o Warframe, vai pra três passos em algum, Energize, é quase que um fundamental, prioridade, o número um, Energize, tá, você não vai se arrepender, porque assim, o Energize vai encher você de mana, se eu clicar aqui, pode perceber, olha lá, olha lá, ao coletar energia, 60% de chance de encher a energia dos aliados próximos, e o seu também, tá, vamos pensar agora em um outro aqui que é legal, Grace, que também é muito bom, tipo, o Grace, isso como eu tava muito tarde, gente, o Grace, é legal você colocar, ai, no Inaros, é muito bom, tá, porque aumenta a geração de saúde, muito bom, tá, mesmo esqueminha, tá, se eu tiver um só, talvez, ele tenha aqui, ó, 2% de chance de geração, tá vendo, se eu tiver cheio, ele vai estar aqui com 6% de chance, é, tá, beleza, um Guardian, show de bola, ó gente, se você tiver o Energize em um Guardian, você vai ver muito amigo de mim, usando o Energize junto com o Guardian, tá, porque ele se complementa, o que acontece, ó, ao ser atingido, 15% de chance, mais 900 armaduras durante 9 segundos, então você fica muito mais tanque, tá, beleza, ah, o que que é legal também ter, isso aqui, ó, NULLIFIRE, 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 por que, ó, 102% de chance de resistir a um efeito de status de magnetismo, lá no trio, né, que é a única que você conseguir isso aqui, ele é muito eficiente, tá, o que eu acho mais interessante você também ter, ó, a outra inimigo com headshot, pistola, esse aqui também é legal, você também, tá, dá pra você colocar na mesa, mas não é tão prioridade, o que mais, essa é a prioridade pra você ter aqui, hmm, tem uns outros, gente, mas assim, ai, meu Deus do céu, que soro, pra você que vai iniciar no Warframe, tá, você vai priorizar, o Energize, opa, cadê o Energize, opa, Energize, 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 e um Guardian, tá, dá prioridade pra isso, tá, você não vai se arrepender, depois do tempo, você vai conhecer outros Arcanes, tá, e o que é que assim, o que vai acontecer agora, a partir de amanhã, eu vou vir trazendo, eu vou vir trazendo, algumas builds, tá, na verdade, vai ser uma build por dia, eu gostei muita coisa, então, o que eu quis fazer nesse vídeo, você anterior, isso aqui é um resumo, do que são os Arcanes, certo, então a gente vai tá fazendo, fazer o que, eu me aprofundar mais sobre, o, deixa eu só colocar o Energize de volta, se não, vou fazer o triozinho lá, e eu vou acabar, não, não usando, trio não, é o Ratuário, Guardian, 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 tá, então, eu vou tá fazendo o que, vou tá fazendo as builds, vou falar sobre o que, como ela usa, vou tá colocando os Arcanes, tá, na, na build, na, no mesmo, no mesmo dia, a gente vai ter a build, pra, pra, quem tem tudo full, já, tal, é uma indicação, a build nunca é perfeita, tá, é uma indicação, e vai ter, depois do final da tarde, uma mesma build, parecida, pro, pra quem não tem, é, não tem muito itens, que é, aí eu vou tá, na minha conta baby build, então assim, de manhã, eu trago a build, pra quem, já tá arrumando ser bem alto, tem tudo, e usar Arcanes, e eu vou ficar pensando, de como mexer na build, e trago uma build mais simples, usando minha conta normal, beleza gente, isso aqui vai ser um tour, sobre os Arcanes, então você que tá aí, é, no meio do Warframe, no MCA 15, 20, tá, então, faça, eu te falei, não, faça, assim, use um Enegeist, use um War, não vai se arrepender, tá, tem uns outros, e já se aprofundando, ao longo do jogo, tá, e esse jogo tem muita coisa, muita história, beleza gente, esse é um videozinho rápido, mas pra poder tá, trocando ideia sobre os Arcanes, tá, e aí no comentário, gente, me fale se você tem alguma ideia, sobre os Arcanes, né, experimenta usar esse Arcanes, pra tal Warframe, tá, porque assim, como eu tô, vou começar a me aprofundar mais, em Builds, né, então, lógico, longe de mim, saber tudo ainda, né, então, quem puder deixar no descritivo, assim, Andan, pega esse Arcanes, tal, e experimenta usar nesse Warframe, puxa gente, vai ajudar demais, não só eu, mas como um monte de gente, tá jogando Warframe, tá, Andan, usa o tal Arcanes com a mesa, usa o tal Arcanes com a Yudrim, tá, então, quem puder contribuir com essa indicação, aí, vai ser muito bem-vinda, porque eu vou trazer várias Builds, sobre Warframes, e eu queria a ajuda de vocês, pra estar colocando essas diquinhas, tá, então, quem puder, tá, deixando essas dicas, vai ser de ajudar de coração, beleza gente, então, muito obrigado, deixa seu likezinho, seu joinha aí, e agora, falando isso, eu deixei minha câmera um pouquinho menor, mas tudo bem, e depois eu aumento um pouquinho pra vocês, falou gente, um abração, porque agora já são uma da manhã, eu tô, se eu tava bocejando, porque eu tô morrendo de sono, realmente, mas eu não queria deixar, o dia de amanhã, passar em branco, eu não ia colocar vídeo, deixa eu fazer um vídeo, pelo menos um, pra poder falar sobre os arcâneos, jogar aí com o pessoal, né, e deixa aqui a ziquinha, como eu falei um pouquinho anteriormente, deixa aqui a dica de qual arcâneo usar em tal personagem, que vai ser muito bem-vindo, falou pessoal, um abraço pra todo mundo aí, boa noite, e amanhã vou cuidar mais tarde, com o ano de sono, valeu pessoal, um abraço pra todo mundo aí, até amanhã, e deixa o like, valeu pessoal.